Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de preparação para powerlifting. Essa semana eu comecei os treinos no domingo, fazendo novamente o treino SBD, que é agachamento supino e terra no mesmo dia, na mesma sessão. Começando com o agachamento, a gente está usando bastante essa barra safety, a safety bar, a barra segura, por conta de que meu parceiro de treino, aquele lá que está tirando as calças no fundo, ele está com uma lesão no bíceps, então a gente está aproveitando para dar uma amenizada na sobrecarga nos superiores durante o agachamento, e é uma barra que transfere bem para o agachamento normal, então a gente obviamente não vai abandonar a barra tradicional, mas a gente está dando também um ênfase legal nessa aqui, que acaba trabalhando de uma maneira bem parecida. Depois a gente veio aqui no supino, 3 repetições apenas com 70kg, bem tranquilo, tentei gravar aqui sem camiseta para vocês darem uma olhada, e eu também queria dar uma olhada em como está meu arco, como está a ponte do meu supino, que é um exercício que eu estou tentando melhorar muito ainda a técnica, não estou encontrando ainda a técnica mais adequada para mim, ainda estou testando algumas coisas, mas tenho evoluído bem, tenho gostado bastante. Depois disso a gente veio aqui para a terra, para o deadlift, para o levantamento de terra, com a trap bar, com essa barra hexagonal, muita gente fala, na verdade tem até estudos mostrando que essa barra aqui normalmente a gente consegue colocar mais carga e tal, eu ainda não me sinto muito confortável nela, mas é porque eu usei poucas vezes, não estou ainda muito familiarizado, mas enfim, é um bom exercício, principalmente para trabalhar a arrancada do terra convencional, já que normalmente a velocidade de aceleração dela é melhor, mais rápida do que a barra tradicional. Depois a gente veio aqui para o supino com a câmera de bar, olha só que interessante como ele aumenta a amplitude de movimento, inclusive acredito até que bem mais do que com halteres, porque o halteres normalmente ele bate no peito, quando a gente pega um halter grande, então essa barra aí é muito, muito legal para trabalhar uma amplitude um pouco maior no supino, que pode nos favorecer de repente ali numa arrancada, tirar a barra do peito durante o exercício com a barra tradicional. Depois, o good morning, tá, é um exercício que eu gosto muito para posteriores de coxa, conhecido como bom dia também, fizemos com a safety bar, que é mais confortável, querendo ou não, então é um exercício que trabalha na verdade toda a cadeia posterior, desde a ponturrilha, posterior de coxa, glúteo, lombar, até que certa forma um pouco de costas, né, no geral, então é um exercício muito legal para fortalecimento do core, né, e que transfere muito bem, principalmente para levantamento de terra, mas também acaba transferindo um pouco para o agachamento, para a gente evitar, de repente, perder a barra para frente, a gente manter o core mais estável e etc. Depois disso, a gente veio para terça-feira, então, segundo treino da semana, novamente SBD, eu tenho treinado um dia sim, um dia não, comecei novamente no agachamento, isso vai ser praticamente sempre, tá, galera, eu treino SBD, então o nome, né, é S de squat, agachamento, B de bench press, supino, D de deadlift, né, levantamento de terra, aqui é inclusive a ordem que a gente faz na complexão. Novamente, safety bar, 5 reflexões aqui com 85 quilos, porém com pausa, então vocês vão reparar ali que eu dou uma pequena pausa embaixo, e essa estratégia, ela serve basicamente para a gente tirar a força elástica do exercício, fazer com que a gente realmente tenha um ganho de força um pouco mais expressivo, né, aumente um pouco melhor a força nesse ângulo aí, que normalmente é onde a galera tem mais dificuldade. Esse dia aí a gente fez um supino bem pesado, tá, a ideia era a gente fazer aí uma reflexão, eu fazia, no caso, uma reflexão com 95 quilos, ficou muito, muito pesado, mas eu até consegui fazer as 4 séries com essa carga, mas pesou muito mais do que deveria, tá, e isso me preocupou um pouquinho, mas é um indício aí de que talvez eu não esteja me recuperando muito bem no treino de superiores, e, enfim, coisa que eu vou melhorando ao longo das próximas semanas. Em compensação, levantamento de terra, agachamento, eu tô voando, me sentindo muito bem, muito disposto nos exercícios, aí a gente fez um sumô, tá, eu fiz sumô com pausa, como eu comentei também nos outros episódios, eu tenho feito um treino convencional, um treino sumô, independente de qual carga, se é com pausa, não é com pausa, então eu vou sempre alternando porque eu quero ficar forte nos dois. Fiz também esse press com esse tronco, eu não coloquei a carga aqui porque eu não sabia exatamente a carga, mas eu estimei que tivesse algo em torno de 55, 60 quilos, porque ficou bem pesadinho, então eu fiz com a ajuda do joelho, né, por isso que eu coloquei que é um nome press, né, um desenvolvimento tradicional. Também fiz esse swing, é um ótimo acessório, galera, principalmente pra trabalhar o lockout, a finalização, aquela parte que você encaixa o quadril no levantamento terra, especialmente o sumô, já que o swing obriga a gente a fazer com as pernas um pouco mais afastadas. Quinta-feira, então, terceiro treino da semana, novamente o treino SBD, ok? Isso tá me fazendo aprimorar muito as técnicas nos exercícios, tenho gostado bastante. Aqui era o agachamento mais pesado da semana, duas repetições com 120 quilos, já coloquei o cinto, coloquei a faixa de joelho, porque realmente era uma carga bem pesada, mas foi até que tranquila, vocês podem ver, certo, um nível de dificuldade, mas dentro do padrão, a gente fez três séries, então acaba, né, que é fadiga um pouco. Supino reto spot, o famoso spot press, pra quem não conhece, eu vou descer a barra e fazer uma leve isometria antes de tocar a barra no peito. Então, diferente de fazer uma pausa tradicional, aqui eu realmente faço ali a isometria antes de encostar no peito. É um exercício bem legal pra trabalhar também a arrancada, essa fase de movimento do supino, que normalmente é onde eu tenho mais dificuldade também, logo depois que tira do peito. O levantamento do terra convencional, eu fiquei muito, muito contente com essa execução, com esse treino, porque eu finalmente consegui treinar o levantamento do terra convencional com uma carga bem alta, sendo que eu tava com aquela lesão, então eu comentei com vocês no início da nossa série, nos primeiros vídeos, então eu fiquei realmente muito, muito feliz, muito contente, subiu, sabe, até que relativamente rápido, fiquei muito feliz mesmo, a gente colocou os blocos ali pra facilitar um pouco, já que a gente ia trabalhar com uma carga bem alta, aqueles blocos tinham 9cm, então não afetou também tanto assim. Depois eu gravei aqui alguma coisa de acessórios, só pra vocês verem, a gente não faz apenas, supino, agachamento de terra, fiz uma barra fixa, fiz também esse supino no chão, tá, que é um excelente exercício pra trabalhar exatamente aquilo que eu tava falando, aquela fase do movimento que eu tenho mais dificuldade, especialmente os tríceps, que é o meu ponto mais fraco do supino, porque eu tenho facilidade pra tirar a barra do peito, mas aí antes de chegar lá no final, né, logo depois que eu tirei do peito, ela dá uma travada ali naquele mid-range, né, aquela faixa média do supino, e é onde normalmente a maioria das pessoas também tem dificuldade, então é um ponto que eu tenho tentado melhorar bastante, que eu sei que quando melhorar, meu supino vai alavancar muito, tá, e é isso, né, powerlift é sobre isso, a gente tentar melhorar fases, melhorar parques no momento que a gente tem mais dificuldade. Último treino da semana, ok, é um agachamento low bar, então aqui eu fiz o agachamento com a barra tradicional, que era o que eu tava falando, lembro no começo do vídeo, que ainda assim eu vou fazer e tal, ainda é importante na especificidade pro esporte, afinal, na complexão será essa barra, três repetições com 97,5kg, bem tranquilo, aproximadamente aí 60% da carga que eu quero colocar no campeonato, depois o supino reto também, tá, então, ó, super tranquilo, 67,5kg também, ou seja, esse era o último treino da semana, então é um treino bem leve, basicamente só pra melhorar a técnica, né, enfim, dá mais um estímulo, mas bem longe da falha, bem tranquilo mesmo, super, super de boa, tá. Logo depois aí do supino eu fiz o levantamento terra, como costume, né, agora era a vez do sumô, já que no último treino eu fiz o convencional, enfim, tenho gostado bastante da técnica do sumô, tenho saído até que bem, né, bem rápido, tenho me sentido confortável, tenho evoluído bastante, fiz mais alguns acessórios ali de braço, lateral de ombro, mas não gravei porque não era nada assim muito significativo, muito importante, beleza? É isso então, espero que você tenha curtido esse vídeo, se você gostou não esquece de se inscrever no canal, deixa um comentário, e caso você tenha interesse em me contratar como seu treinador, é só clicar no link aí da descrição, beleza? É isso então, valeu!